Que legal, essa é a amarelinha, que balancinha, olha aí que legal. O chapéu de Napoleão. O chapéu de Napoleão. Que linda, aqui é o pé dela. Ela é verde ou quer ver? Não tem que mostrar pra você que interessa. Está bem o chapéu Napoleão, está vendo? Ah, parece verde. Você abriu aí dentro? Que legal. Tem a semente aqui dentro. Olha isso. Olha o tamanho da semente. Olha o tamanho da semente. Vou pegar um pouco aqui, porque vai sair do carro. Olha aí. As pequenininhas. Essa semente que você está vendo, ela é até uma cruz. Ela é dividida em quatro partes. Certo. Dividida em quatro partes. Um quarto dela, você pega um quarto, corta um quarto, machuca bem, pega a água que encerra no copo e joga dentro. Coa e bebe. Estômago. É devia. É devia. É a pessoa que está dentro. Não quer. A perna não quer. Que legal. Olha aí. Está uma prazer. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir.